Música Sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal se passava com seus sapatos Eu fosse me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara descansa, mas não me ganha não É hoje que eu te vendo e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara descansa, mas não me ganha não É hoje que eu te vendo e você não escapa não Eu te pego Eu te vejo Eu te pego 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 O cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal se passava com seus sapatos Eu fosse me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara descansa, mas não me ganha não